Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Dizem por aí que você anda solta 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 Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa é que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa é que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Sou vagabundo pela noite só de onda E se no Rio Vermelho eu vivo de rolé O que importa é que eu sou o seu homem E que só você é a minha mulher Eu vou pegar você pra mim Eu vou pegar você pra mim Eu vou pegar você pra mim Todo movimento é claro como o sol que velha Eu tenho um fusca preto só pra te impressionar De dia ou de noite pra mim qualquer hora é boca Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu vou pegar você pra mim Eu vou pegar você pra mim Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa é que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa é que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim